Olá, o mercado financeiro pode ajudar empresas a adiantar pagamentos que elas receberiam lá na frente. E dois dos instrumentos usados para isso são os CRIs e os CRAS. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Simplificando, são títulos de renda fixa vinculados ao mercado imobiliário. Por exemplo, uma construtora precisa adiantar o dinheiro de vendas a prazo que ela fez. Em vez de pedir empréstimo em um banco, ela procura uma empresa especializada, chamada securitizadora, que emite os CRIs. Dessa forma, em vez de dever dinheiro para um banco, a construtora deve para vários investidores. À medida que ela receber dos compradores do imóvel, ela irá remunerar quem comprou os recebíveis. Já os CRIs são certificados de recebíveis do agronegócio e podem ser financiamentos ou empréstimos relacionados à produção, industrialização, beneficiamento e comercialização de produtos agrícolas. E olha que legal, os CRIs e os CRIs fazem parte daquele grupo de investimentos com isenção do imposto de renda, junto com LCIs, LCAs e outros. Mas fique atento, eles não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, é bom escolher um título de uma empresa que tem nota alta e é considerada boa pagadora pelas agências de classificação de risco. Além disso, alguns títulos contam com garantias. Em geral, esses papéis pagam uma taxa prefixada, já conhecida no ato do investimento, mais a variação de um índice de preços. Esse investimento não tem taxa de administração, IOF, nem imposto de renda para investidor pessoa física. Sobre os prazos, geralmente vão de 3 a 10 anos, podendo ser mais longos. Não é permitido o resgate antecipado, mas quem quiser vender o título antes do prazo, pode ir ao mercado secundário. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto